Música E a Cônia, por favor, peça aqui. A Cônia, por favor, peça aqui. Os devotos do divino vão abrir sua morada Pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Os devotos do divino vão abrir sua morada Pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Deus vos salve esse devoto, pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Deus vos salve esse devoto, pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça... É justamente a utilização das práticas musicais no tratamento, né? Você utiliza a música como elemento mobilizador Pra emergir, então a partir daí emergem emoções Situações em que você vai poder ler Fazer uma leitura desse paciente de uma outra maneira Lidando também com a linguagem não verbal que é a música Eu acho fascinante o encontro O encontro é provocador Ele estimula a pesquisa A olhar que ele não está sozinho A compreender que é muito maior o universo De quem está trabalhando Se junta, você se sente pertencendo A um grupo Que pode ser chamado de sonhador De louco Que através da música Quer ajudar a humanidade Mas isso dá uma força muito grande Ao musicoterapeuta O estandarte vai escrito Que ele voltará de novo E o rei será bendito Ele não será do povo O estandarte vai escrito Que ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo O rei será bendito Ele nos espera da música E o rei será bendito Ele nos espera da música E o rei será bendito Ele nos espera da música Obrigado.